Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha de Kislev aqui no canal do Zang Então na ultima parte os exércitos do caos chegaram Os exércitos do caos, falei muito rápido E... As manadas do caos aparentemente estão vindo aqui para a CJ Tracking Que não deu tempo de eu fortificar, que eu peguei na ultima parte Mas não tem problema, a gente vai perder ela e assim eles não vão ter mais nenhuma cidade para... Atacar que seja fraca Poderia investir aqui nisso Acho que nem precisa, já que tudo que eu preciso para recrutar está em Kislev Só juntar o dinheirinho mesmo Tem mais uma construção aqui, só que é só no nível 5 Que é muito boa Aumenta a liderança, quanto lutar contra o caos Aumenta a defesa do corpo ao corpo do exército na região A redução do tempo de recarga Se a gente tivesse terminado de construir isso aqui Ia ser extremamente roubado É o Nestor, ele está... Vindo para a Kislev recuperar as unidades que ele perdeu Uma guarda Kremlin Então entra aí Nestor Recruta duas guardas Kremlin aí Um boscovique coloca a Imaculada Protegendo essa região aí Vou voltar a cobrar tributo aqui, agora não tem problema Eu espero que eles caírem em busca da Katarina Enquanto ela não está dentro de uma cidade Eu vou deixar ela dentro do... Do cavalo né Dentro do cavalo não, em cima do cavalo Passar a Imaculada Vamos deixar melhorando você também Aproveitar que a gente tem meu dinheiro E vamos acelerar Vamos passar a turma E ver o que esses exércitos do caos irão fazer Por enquanto o exército dos guerreiros do caos irão fazer Só a manada E a nossa cor comercial, já pode voltar? Assim que eu gosto Só passar a vez dos guerreiros do caos Eu já começo a falar da história Hoje vou falar da corte congelada Acredito que eu não tenha falado dela ainda Aparentemente eles nem se mexeram de novo né Então vamos acelerar aqui até chegar a vez da malada do caos Então o coração do governo de Kislev mora dentro do palácio de gelo da Tizarina Localizado dentro da cidade de Kislev Suas muralhas, tetos, chão são construídos magicamente e decorados Por blocos de gelo que são mantidos pelos poderes da própria Katarin É daqui que a rainha de gelo governa seu reino Embora seus agentes e generais preferem ficar... Me perdi no texto aqui É daqui que ela governa seu reino através de seus agentes e generais Ao invés de ficar na frente das ações como seus predecessores E eu aqui colocando ela na linha de frente batalha né Isso entretanto não significa que ela se preocupa menos com seu reino Na verdade isso apenas reflete a sua personalidade de uma rainha de gelo Como Katarin Ela é uma... Governadora que se importa muito com seu povo E melhora seu poder de seu reino contra todos aqueles que tentam diminui-lo Esqueci de desacelerar na hora Que eu tava prestando atenção Não Chegar os malados mudantes Nossa tem que ser na minha província? Sacanagem hein Construir esse aqui Construir esse aqui pra ganhar crescimento Já temos muro aí na guarnição A guarnição agora tá bem boa É, ele realmente tá indo pra cima aqui da... Da outra cidade O outro exército no entanto sumiu Deixa eu tentar ir pra cá eu vou sofrer atrição né Então não compensa Deixa eles derrubar a cidade lá mesmo Agora por que essa galera tá se mexendo eu ainda não entendi Deixa eu colocar esse Néstor Gospodar na exigente Katarin também hein Talvez tirar um desses aqui e colocar ele Perder uma infantaria pra colocar um agente acho que não vai ser bom Esse aqui já tem dois agentes então não dá Então Néstor talvez o seu Mas você já não tem muita... Talvez na verdade tem que ser desse carinha aqui mesmo O Boscovique É um exército mais fraco Uma de suas manobras para tentar cimentar a sua autoridade centralizada a Tizarina Katarin declarou que ela... É a fonte da lei e justiça É... embora qualquer tentativa de fazer ou reforçar as leis... Assim qualquer tentativa de modificar as leis sem autorização da Tizarina Ou qualquer um de seus representantes... É um ato criminoso Para reforçar essa nova lei Katarin usa sua eficiência de... Che... 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 Kissqui... Não sei o que é isso O que é a... A polícia secreta da Tizarina Tá agora eu sei o que é A chequiste são os olhos e ouvidos E a espada da... Do governo da Tizarina Se um de seus servos quebrar ou abusar da lei Ela irá mandar ele sobre a custódia da Chequiste Leais e eficientes como os Hallmarks Enfim, eles são leais e eficientes E embora eles possam Prender e torturar pessoas inocentes De tempos em tempos Eles nunca Eles nunca convenceram E se convenceram e executaram Uma pessoa errada Parece a KGB Essa da Rússia É da Rússia, eu acho Ou é da Alemanha Sei lá O trono está acabando, então eu já continuo Desacelera, manda do caos, onde você vai, atacar minha cidadezinha Os caras que quiser, ele consegue derrotar esse exército Os servos do caos já estão atacando lá os seguidores de Nagashi Eu perdi meu corpo comercial, então... Espada de quem, ainda está com quem? Não sei quem que é, mas... Mais um exército de homensfera perto da nossa região aqui Ficar de olho O que é que tem nesse exército aqui? É capaz de eu até caçar ele Nossa rainha de gelo Vou colocar você num cavalo de guerra Pra você conseguir esse movimento mais fácil Pra você, vamos colocar aqui Rogidos de fúria Agora eu não sei se eu devo caçar essa homensfera Se ele vai pra cima de mim Se ele não vai Não tem guerra com ninguém ainda Vamos esperar ele declarar a guerra Antes de tomar qualquer ação Com ele é em grande, eu posso melhorar você E deixar sua guardição melhor ainda Então vamos fazer isso Vou melhorar alguma coisa aqui Deve melhorar? Não Eu acho que vou ter que vir caçar esse exército aqui Do caça-rato Que esse sim pode representar uma ameaça pra gente Então vamos lá pra cima dele Agora vai ser muita caminhada Me pergunto se o outro exército de homensfera que eles tinham morreu Tentando atacar alguma cidade Que sumiu A cidade dos Skaven talvez Se eles tentam atacar a Krakaté Que eles vão morrer E já que o outro exército não apareceu Eu vou mandando a Katarina ir lá pra cima Eu não quero que eles voltem e se recuperem Não, meu, a gente não vai ter o dinheiro pra fazer a ação agora É, infelizmente não tem Abaixo do governo da Tizarina Tem um grupo de nobres Com títulos variáveis Entretanto esses nobres são O que vocês querem a nós? A nós militar aí não Não é pra falar em aliança Tem que começar a mandar meus aliados subir aqui Pra atacar essa galera Mas esses nobres com verdadeiro poder E significância dentro de Kislev São divididos entre dois títulos Os Drusnia Que são os de rank mais baixo Dentro da Da nobreza de Kislev Um título que geralmente é dado a líderes de vilas Ou de assentamentos Kislevitas Se essas tropas aceito O rank dos Drusnia É uma tradição passada de geração por geração De maneira hereditária Mas a Rainha de Gelo é conhecida por usar esse título Como uma recompensa para aqueles indivíduos Que publicamente afirmam suportar seu poder e autoridade Acima dos Drusnia Está a nobreza do Almeir Que é conhecida como os Boyar Através de toda Kislev Os Boyar são os indivíduos mais poderosos dentro da terra Porque eles seguram Uma grande quantia de assentamentos Bastônia, aliança militar, não E outros Drusnia A pena E outros Drusnia Sobre seu governo Além de ter muitas cidades Eles têm alguns Drus no seu serviço Devido à falta de um governo centralizado E um poder local Cada Boyar Se fez mais importante Do que o seu rank permitiria Na nobreza Ah, mas todo mundo decidiu falar comigo agora Lens de defesa Aceito Na presença da Tizarina Há certas regras que devem ser seguidas Para segurar a etiqueta própria Estão os guardas do Palácio da Tizarina Homens perigosos De grande habilidade em combate De armas E uma resistência que rivaliza qualquer anão corajoso das montanhas de fronteira do mundo Ok, mais malatos ululantes Dessa vez aonde Essa aqui é a invasão dos Homens Fera Que tem no mod Acontece junto com a primeira invasão do caos E depois junto com a segunda Fracassam, é tudo bem Ganho nível Coloca aqui Vamos indo Precisam realmente ficar parado aqui Estava numa expectativa que vocês iam vir causar o terror Vou ter que ir aí Bater em vocês Tá Aliados É hora Vocês não estão em guerra Por que vocês não estão em guerra Não estou entendendo Os guerreiros do caos Em todo caso Você aqui Você também não está em guerreiro do caos Você também não Não, pera Você está assim Não, vocês estão também Eu que estou viajando Vocês aqui Eu queria só tocar de aliados Sem que eles desse zoom Na cidade deles Para não ter que ficar voltando Vou tirar mais o zoom E aí acho que resolve Norge Lunge Vamos ficar mais rápido De se movimentar Norge Lunge Quero ver qual de meus aliados Eu acho que vai ser útil Eu duvido que vocês vão vir aqui Então cara que cadrem Se possível Venha me ajudar Vou usar o juramento de Grimir Para vir aqui Salvar o mundo Então o nosso general Continua subindo aqui Resamos dele Os Aisling Se aproximaram aqui Com o exército Machucado Machucado não Ele está em marcha São 9 unidades Contra 15 nossas Eu acho que eu consigo ganhar Então para evitar Que eles peguem Eu com o clave de volta Aqui Eu vou atacar eles Não quero que eles peguem Essa bandeira De dano perfurante Pode vir para essa galera aqui Eu vou lutar Senão vou perder Minha unidade Então vamos lá Ok não temos magia Não vai ser uma batalha Tão grande Minhas águas aqui Aparentemente Não são muito fortes Mas vamos dar uma olhadinha Nelas aqui Falcões Bem pequenininho Ele só para atrapalhar Unidades arqueiras Não é para matar Com certeza Ele deve ser ótimo Em perseguição Vocês aqui Arqueiros aqui atrás Boscovique no meio Vocês aqui Vamos ver um pouquinho Para frente Eles já estão vindo para cima Falcões vêm para cá Sai de modo escaramuça Dois dos meus arqueiros Se preparam para acertar Esses salteadores montados ali Deixa minha cavalareta Sem cabeça Perseguir Está parecendo ser cabeça Isso aqui Estão chegando Modo de guarda Para vocês não perseguirem ninguém E frecha neles E frecha neles Slow motion Na verdade Deixa eu pausar Só para mandar Ao mesmo tempo O que me incomoda Se eu mandar Um de cada vez E depois Na hora de flanquear Não dá tempo Então Vem aqui Não sei conseguir brigar Com o Scalpelobo aqui Mas vamos evitar Cavalaria Cavalaria Vocês podem ter que apagado o xamã deles Então vamos lá Ou seja, vamos dar uma investida aqui nesse salteador de arma grande O jogo não vai machucar tanta gente Essa investida aqui vai ser bonita Bem na retaguarda Estão nem presta atenção Agora vocês flanqueiam aqui Vocês vêm para cá Flanqueiam aqui Arqueiros Pode focar nesse Scalpelobo aí mesmo Como é que está a batalha das águias aí Está lutando bem Mas elas estão conseguindo dar um dano Então está ótimo Arqueiros Pode focar nesse cara aqui na real Agora Cavalaria volta Está em marcha Não precisa ficar perseguindo Até eles morrerem Trabala aqui rapidão Agora vem para cá Trabala essa galera aqui Junto com a infantaria Trabala aqui Os salteadores voltaram Vai para lá A águias Sai daí Vai perseguir a montanha Não é vitória Então Não precisamos perseguir ninguém Porque eles estão em marcha Porque eles estão em marcha Então o exército Ele vai morrer Ok É uma batalha pequena Só para expulsar o Sling daqui Não vou deixar eles retomarem Essa terra deles Queria ter força para ir lá Bater na última cidade Mas eu não tenho Então eu vou voltar para nós Então eu vou voltar para nós Então eu vou voltar para nós Espero que muitos deles decidam me ajudar Porque senão eu vou ter que lidar com a invasão sozinha Só queria que a invasão também acordasse Porque eles estão dormindo Por algum motivo A minha internet está fora do ar No momento que eu estou gravando agora Então Graças a isso Talvez eu não consiga terminar de ler a história da cor de gelo Para vocês Mas vamos ver se ela volta Enquanto isso Vamos ao normal Beleza Por que que pareça A página salvou os dados aqui offline Então salvou a história Agora que eu vi Então para segurar Essas regras Sejam cumpridas A guarda da tizarina Então eu vou ajudar Enquanto as regras da Enquanto as regras da corte são estritamente Mantidas e rigorosas Catarina mantém elas simples Ela quer que as pessoas mantenham elas Para... Não para que tenha uma desculpa Para punir aqueles que quebram as leis O total efeito dessas simples leis É para manter toda a corte Constantemente ciente Que a tizarina é onde... Para se segurar de onde a tizarina está e para onde ela está olhando A facção destruída serve do caos Menos uma para a gente se preocupar Não que a gente ia ter que brigar com ela Mas nunca sabe Os anões estão vindo para cima aqui com tudo Eu vim para cima aqui também Porque eu não quero que os anões Para a família das feras Talvez a gente consiga aqui Interceptar ou eles interceptam ou a gente Vamos ver Nosso herói aqui O Nestor Gospodar Ataque as unidades deles Fracassou Parabéns Parabenizar até os fracassos Volta para cá A lei pública ficou negativa de novo Porque eu não sei Então para de cobrar tributo Deixa a lei pública subir O Nestor está chegando aqui Para atacar o Morgor Mas o herói dele não está tão grande Então a gente consegue brigar Só precisa eliminar essa ameaça daqui Talvez melhorar isso Não sei Preciso de dinheiro Mas não sei do que aumentar A City State? O que é a City State? Aqui é a cidade-estado Ou não é essa aqui Tem que evoluir uma cidade para nível 5 Para liberar aquele rito que faz uma tempestade de neve Na província Quanto de crescimento a gente tem aqui Que leve Daqui tem 3 turnos a gente consegue Então vamos juntar esse dinheiro E por causa da que ela sempre se veste com impacto E por causa da que ela sempre se veste com impacto Pensando na ideia que a Tizarina é o centro do mundo Então as regras da corte são as seguintes Ninguém deve virar as costas para a Tizarina O que significa Meio que trair ela Ela quase sempre sai da sala imediatamente Após finalizar um encontro Assim as pessoas podem sair facilmente Ninguém deve sentar na presença da Tizarina Tizarina A Catarin Ela Concede exceções pessoais para essa regra Opa Os anões de Takara que o Zé me refere Não precisamos lutar Se a gente dele está muito fraco Então a gente tem que lutar isso Só que ainda não derrotou A manada do caos Então eu não sei onde está o outro exército Tem que ficar de olho Então ela abre essa seção para indivíduos Que tem grande influência e são valiosos Ou que tem problema em ficar em pé por muito tempo Até esses tendem a levantar quando ela entra na sala As exceções se tornam A exceção é aqueles que não tem mais pernas Deixa eu desacelerar aqui para ver o que eles vão fazer Ah, eles usam caminho subterrâneo Só não sei para onde, porque não mostrou Tem que ficar de olho Tem uma buscada revelada Aonde? E atrás Ok Chegadas mazulantes Longe pra caramba Nestor Cadê o exército do Morgor? Subiu? Subiu Sim Sim Então Sobe junto com ele Aqui na Baía das Lâminas A gente vai construir o Botryce Vai botar muro depois Catarinho Você pode se aproximar aqui Você vem aqui para atacar os jurados dele O sacerdote Foi o sacerdote que subiu de nível Então Treinamento? Não, tem uma teralinha Vamos usar habilidade para bruxa do gelo Coloca furo do inverno Vento cortante Qual que é essa? Interessante Para levar os curiosos A gente se torna o novo inimigo Alvo Terreno Ok Gostei dessa Vamos colocar essa Como é que não seja só para unidades voadoras Dois turnos Para melhorar que leve aqui Se eu tiver o dinheiro Então agora eu vou tentar guardar Será que vai demorar para caramba Para melhorar ali a cidade Que eu vou construir muro Ninguém pode permanecer em pé Atrás da tisarina Essa regra é interpretada para Essa regra é interpretada para que todos na sala Fiquem no campo de visão dela E sejam estritamente forçados enquanto ela toma seu lugar na mesa Ela normalmente fica em pé por poucos momentos no trono Para dar tempo ao povo se mover para sua visão Nenhuma cabeça deve ficar mais alta do que a da tisarina Por sorte ela é uma mulher alta E seu trono é sempre em uma plataforma mais alta As pessoas que não se curvam quando ela entra ou sai da sala As pessoas no entanto tem que se curvar quando ela entra ou sai de uma sala Ninguém abaixo do rank de Boyer pode falar diretamente com a Rainha de Gelo E os Boyers apenas podem falar com ela quando convidados a fazê-lo Mas entretanto a tisarina é conhecida por fazer exceções em circunstâncias especiais E a última regra Pera aí que eu já vi que meu cachorro vai dar louco aqui Vou até fechar a janela aqui porque gravar no calor você sabe como que é né O PC rodando uma coisa potente só para o ar quente Aí você está em um lugar fechado para evitar que o som de fora entre Aí você cria uma sauna Aí você sabe como que eu passo aqui né Pera aí que está acabando o turno eu já vou ler a última regra para vocês Eu espero que eles não tenham conseguido fugir porque eles sumiram Ah, eles não conseguiram usar a camisa de terra para de volta do negócio aqui Já que a gente está aqui, vamos ver o que que tem aqui Skavens Já imaginei Glakryzor Eu vou voltar aqui então Pode ser em marcha mesmo Explore essa ruína aqui também para mim, vem, aproveita que você está aqui Aqui não tem nada É muito estranho aqueles exércitos parados ali O Morgrar aparentemente arregou Quem chamou? Acho que ele sentiu que eu ia bater nele se ele ficasse aqui Vamos aproveitar que você está aqui então Néstor Ele manda você vir aqui atacar o altar da criação Já que os heres do caos estão ali na Defensiva, sei lá porque Mas é o que eu disse gente Bugs podem acontecer Eu não sei porque que eles estão assim No próximo turno eu vou ter 4.400 6.400 Vai faltar 1.100 Então acho que eu vou tirar esse aqui Porque eu já vou ter o crescimento mesmo Eu não vou precisar Aí eu ganhei o dinheiro que falta Para melhorar a kiss leve e liberar o rito da tempestade de neve Vamos passar o turno Eu espero que a invasão principal não fique bugada igual a essa outra Senão vai perder a graça Ok, a última regra Os guardas pessoais da Katarin são uma exceção de todas essas regras Para que eles consigam fazer o seu trabalho direito E que ela Eles sempre entram nas salas antes dela Para checar qualquer ameaça E alertar o pessoal da corte que a tizarina está prestes a chegar E esse foi o capítulo da corte de gelo Ou a corte congelada Como vocês preferirem E Guilstribjorn Vem pedir o que? Que a gente corte sua cabeça fora? Que a gente corte sua cabeça fora? Minha opinião Adalhar, gerência de defesa aceito Lembrando que na descrição de todos os vídeos temos os links do discord, as redes sociais do Padrign Se você quiser ajudar o canal Então dê uma olhada aí nos links Ver se tem alguma coisa que te interessa Pelo link do Padre Vocês podem ajudar com qualquer quantia Até de um real por mês Que me ajuda a comprar os jogos pro canal DLCs, equipamento Então agradeço Cada centavo Não dá pra dar um centavo, mas a cada real Não dá pra dar um centavo Mais balas ululantes Longe pra caramba Então ignora Nestor, o exército do Morgor voltou Então Você vai conseguir atacar ele duas vezes Então vamos pra cima Você acha que você vai ficar aqui passando as minhas terras Você acha mesmo Essa aqui eu vou colocar pra vocês Eu nem vou lutar, não precisa Retalhador de crânios Até mesmo o assombrador pode sucumbir Diante de um adversário do mesmo calibre Derrotou o Morgor O assombrador Tem hora que o cachorro fica louco Gente, sabe como é Desculpa aí Desculpa aí Ficou em reposição de baixas aqui Pro Boscovique Vamos colocar Aqui Eu acho que esse exército do Aegil tá tentando Ver colonizar o conclave Mas eu acho que mesmo se ele conseguir Ele não vai conseguir manter Tá, eu tenho 7500 certinho agora Pra melhorar o X leve Sobrou 15 Satisfação é quando sobra zero Se eu construir alguma coisa Sobra zero Aí satisfação pura Agora eu tô bolado Por que que vocês não fazem nada Minha gente Nossa Parada aí O Catarin fica aqui Vamos fazer altas emboscadas Pra ver se eles são atraídos Pra avançar Faço o turno Enquanto isso eu vejo Por que que meus cachorros estão latindo pra caramba Pronto, problema resolvido Por enquanto Aliança militar Não quero Obrigado Craca, craca, cor comercial de novo Lá vamos nós Tadinho deles Primeiro que eu tentei ajudar Da melhor forma que eu conseguir Estou tentando ainda Tadinho deles 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 Pai das Guerras, as bruxas do gelo encantaram as férias de Kislev com seus antigos poderes, agora os ursos estão mais fortes O que eu posso colocar agora? Essas aqui sem nome, dá o que? Contra Khaos de Norsk, imune ao desgaste provocado pelo frio, desgaste menos 50% por baixas, bônus contra grandes, mais 5 contra Khaos, todos os exércitos Esse aqui é muito bom, vou pegar esse aqui Na verdade esse aqui é melhor, primeiro Esse aqui é só contra tribo de Norsk, esse aqui é contra Khaos, então prefiro pegar o do Khaos primeiro Vocês se mantinam aí, buscados aí que uma hora não vai aparecer A ordem pública deles finalmente está ficando estável, então quem sabe agora seja a hora De ele finalmente conseguir pegar o que falta da província Põe pra você... o negócio de gelo é qual mesmo? É só que só pega um inimigo aí, não compensa Põe mais um ponto no quebrando gelo Próximo turno já vou alcançar com o altar da criação O guardição não está tão grande, então eu acho que a gente vai conseguir ganhar Assim espero Acho que vou até trazer o Buscovick pra ajudar, hein Só pra garantir que a gente consiga Não, não é pra você ter que pegar o exército, é só pra você ficar do lado dele Não vai ter rebelião por enquanto, então você pode ficar tranquilo e ir lá ajudar Você vai aumentar um pouco a corrupção, mas depois abaixa Embuscador, Catarin, chance de sucesso mais 5% e chance de defender mais 10% Por cima, por baixo ou pelas sombras, esse aí sabe como, quando e onde atacar Passou vários turnos em atitude de emboscada Nossa, estou muito bolado com esses erros do caos que não estou fazendo nada Será que ele vai ficar assim também na minha campanha do Khazrak? Sem motivo nenhum Se inscreva no canal, notificador não está. Se inscreva no canal, ative o canal Se inscreva no canal, ative o sininho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se eles não querem vir até a gente, a gente vai até eles. E meus cachorros voltaram a causar, pelo visto. Bom, nesse turno, vamos lá atacar o altar de criação. Já vou trazer o outro exército. E finalmente a gente vai se livrar dos Aislinhos de uma vez por todas. Então, vamos salvar aqui e bora lá enfrentar o Haka. Começamos com 20 agregamentos de magia. Dá pra tentar pegar um pouquinho mais. Não, na verdade, esquece o que eu falei. Não dá, não. Então, armadeiros fiquem aqui na frente. Guarda Kremlin, duas de cada lado. Minha cavalaria de legião grifônica na esquerda. Filhos de urso na direita, morteiro atrás. Pega a galera aqui. Bem atrás. Tá bom. Espingardeiros vão ficar dois de cada lado aqui. Pra flanquear. Nestor aqui no meio. Rainha de gelo aqui no meio. Vocês aqui, modo guarda. Não precisamos de ninguém. E vamos lá. Tem um grupo de piqueiros que de repente bater. Aqui um grupo de caçadores e salteadores. Vamos só unir nossas linhas de frente aqui. Não vou expandir mais minha formação. Afinal, as herdeiras não estão tão grandes assim. Então, vocês podem tentar acertar esses mesmos salteadores aqui. Na verdade, esquece. Estamos muito longe. Tá, tem um monte de carruagem vindo aqui. Então, esquece. Vem pra cá, minha gente. Você veio aqui. Mandar minha cavalaria pra cima de tudo isso de carruagem e suicídio. E... E... Essa galera aqui vai arrebentar meus filhos de ursum também. Então, eu vou tentar tirar eles daqui. Porque eles não vão conseguir fazer quase nada. Então, pra slow motion. Eu consegui acertar a magia aqui. Daqui pra cá. Tá, meus arqueiros. Pode mirar nesses mesmos salteadores aqui. Vocês vêm aqui pra lateral. Por favor, filhos de ursum. Que vocês consigam sair daí. Tá, agora... Um buff aqui pra galera. Ou um debuff pra todo mundo. Melhor, né? Um debuff aqui pra todo mundo. Guarda Kremlin. Pode ir pra cima. Nestor. Vai pra cima. Vocês vão lá pegar aquele da galera ali. Cavalaria, ignora todo mundo aqui. Vocês também. Nossa, olha o tanto de unidade de projetos que tá em cima da gente aqui. Vocês tem perseguição, não sei o que que é. Vou mais pra lateral aqui. Vamos um buff aqui. Tenta pegar os três grupos. Aqui. Onde meu vizinho deu pra atrapalhar a gravação. Vou colocar o cachorro pra fora o tempo inteiro. Tá difícil. Ah, enfim. Guarda Kremlin. Ele tá machucado. Volta aqui. Vocês tentam vir aqui ajudar com essa carruagem. Filhos de ursum. Vocês estão muito machucados. Mas ele tenta vir pra cá. Enquanto vocês tentam mirar nessa galera aqui. Aqui e aqui. Os filhos de ursum não tão com muita sorte. Só desaparecer que eles são focados. Nossa, aqui vai ser uma magia bonita. Exatamente aí. Tem o Nestor e o Boscovique. Pode vir que tenta pegar o general deles. Cavalaria. Vem pra cá. A outra cavalaria. Passa pra cá também. Morteiros. Pode virar nesse grupo aqui. Enquanto a galera persegue esse. Vou dar uma vestida aqui agora. Pra vocês pegarem aqui meu grupo de... Eu vou ter que ir lá pro outro lado ajudar. Não tem como. Muita unidade de cavalaria lá. Pra vocês todos aqui. De fantaria que já ganharam. Pode vir pra cá. Esses arqueiros. Vem pra cá. Eu realmente não gostaria de perder minhas... Duas unidades aqui. Se possível. O filho de Jursum. Dá uma investida aqui nesse pequeno salteador. Pelo menos assim vocês conseguem dar uma investida nessa batalha. Vocês foram só focados por todos os arqueiros. A batalha tá quase ganha. Só alguns grupos ainda aqui que eu vou lutar. Principalmente os grupos dos arqueiros aqui. Então vamos tentar botar todos eles pra correr. Os arqueiros de Jursum. Dá um tempo aqui atrás. Todas as minhas cavalarias na real. Volto aqui. Porque quem vai ter que matar é os arqueiros. Esse alterador é chato pra caramba. A pior unidade pra lutar contra a Norskka em campo aberto. São eles. Extremamente rápidos. E chatos. Só tem esse grupo aqui agora. Vou acelerar aqui enquanto os nossos arqueiros atiram nessa galera aí. Agora eu achei que acabou. Oh glória. A gente perdeu uma galerinha aí. Mas acontece. Mas nos livramos dos Aisling. Ok. Não temos nenhuma unidade pro completo. Isso é ótimo. Eu vou devastar aqui a região. Não quero ansiedade. Poção da resistência. Aqueles que consumirem uma poção da resistência terão suas peles endurecidas. Fazendo com que suas lâminas e flechas encolcheteem ao tocarem seus corpos. Mesmo nas partes sem armadura. O Criado é responsável pelo vestuário, boa aparência e apresentação dos seus patrões. O Criado é imprescindível para os nobres que saibam o que quer. Aisling destruídos. O jeito que eu queria. Ótimo. Agora aqui. Quem tinha que colocar pra você? Mas tá nível 18 ainda né Nestor? Então acho que alguma coisa que melhora a guarda creme aqui tem? Tank é vapor. Não. Faltaria de projéteis. Poderia ser. Espadachinhas, gravadeiros, montantes. Descípulos de sigmaritas, descendentes do lobo, guarda teotogênica. Aqui tem alguma coisa que melhora? Tem, mas o que eu vou gastar antes? Acho que é de fantasia de projéteis. O único que vai pegar o bônus. Nosso herói aqui. Vem aqui e tá com um desses. Boa. Coloca aqui agora. A melhoria de povoada, torre de craque, não vou gastar. Forte Ostrowski seria uma boa. Não construí isso aqui, só rolaria. Vai melhorar a nossa renda. Um novo recurso pra comercializar. E vai melhorar isso aqui pra ir pro tacanhão. E passar o turno. Agora que eu destruí os Aisling, eu vou vim com os exércitos do Nestor. Vou junto com a Katarina e vou bater nesses dois exércitos do caos, já que eles não estão vindo pra cima. E nenhum dos meus aliados também, aparentemente. E nenhum dos meus aliados também, aparentemente. Inscreva-se. O הג noro agora, paventemente. Estou bem chateado que esse exército do Khaos está paradão sem fazer nada... Nessa militar não, pra quê? Vocês estão nem vindo me ajudar... Tem que defender tudo sozinho... Depois que eu derrotar a invasão principal do Khaos, o que vocês gostariam que eu fizesse? Que eu vou lá atacar um pouco os elfos negros... O que vocês querem que eu faça? Que eu ensaie a campanha, depois que eu derrotar a invasão principal... Vocês decidam! Na verdade vocês decidem, né? Eu lembro que eles falaram que era pra atacar os elfos na floresta, fazer a batalha final da campanha, né? Que tem lá o evento que vai aparecer... E depois disso, se vocês quiserem que eu faça outra coisa, vocês também me dizem por lá... Mas quando a gente fazer outra batalha final eu pergunto pra vocês... Mas aqui é o nosso destino incerto, já que não tem objetivo de campanha... E a gente ia subir de nível... Vamos colocar o grande vento cortante... E a gente vai me encerrar essa parte por aqui... Porque meu vídeo já está ficando grandinho... Então se vocês gostaram deixa o seu like aí embaixo... Compartilha o vídeo com os amigos e se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito... Se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito... Na próxima parte eu vou tentar chegar com a Catarin Com o Nestor ali naqueles dois exércitos que estão parados E bater nos dois Porque eles não querem invadir aqui Então a gente vai lá invadir Então vejo vocês na próxima parte da campanha Eu ia falar da campanha da Catarin Mas é praticamente a mesma coisa Da campanha de X-Leve e tchau